Antes, eu te juro mesmo, eu não sabia o que era R$3.000, R$4.000, R$5.000 na conta, não. Eu não sabia, te juro. Vou te falar a verdade. Na CLT, por mês, eu ganhava entre R$2.300 e R$2.500 na CLT. Assim, quando eu fazia hora extra, fazia hora pra caramba. Agora, agora, eu tô no começo. Eu sei que eu tô degrau. Eu não posso falar pra você, ah, tô ganhando R$7.000, tô ganhando R$10.000. Não, não tô. Ainda não tô. Mas, mês passado, mês passado, em um dia, um dia de serviço, eu fiz R$1.300, um dia de serviço. Fiz o orçamento, tudo certinho, tal, o material. Na hora que eu mandei pro cliente, em PDF, aí quando foi cinco minutos que a gente falou, não, beleza, pode vir fazer o serviço. Ah, fia, na hora que ele falou isso, eu parecia o Coringa, fia. O sorriso veio aqui, ó. Porque, assim, de uma vez, eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro, assim. Pra mim, assim, na minha realidade, é muito dinheiro. R$1.300,00 é dinheiro. E eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro. Obrigado.